Oi, amor, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês, gente, olha a pessoa, cada vez com cabelo mais claro, cada vez mais louro, gente, passado estou. E aproveitei também para cortar o cabelo pra dar uma parada. Bem, o vídeo, né, como vocês estão vendo aí no título, o vídeo de hoje não é sobre meu cabelo novo, não é sobre a cor, é sobre crescimento capilar. Eu aproveitei que eu cortei o cabelo, que eu já queria cortar o cabelo já faz tempo, vocês acompanharam aqui que eu já participei de outros projetos. Cabelo no pé, projeto Sansão, projeto Pocahontas, projeto Rapunzel, enfim, estou no novo projeto pra crescer cabelo, mas antes de fazer o projeto, eu quis cortar, quis aparar as pontas do cabelo realmente, pra iniciar o novo ciclo de crescimento, o novo processo, estamos juntos com a Blow Hair, sim, recebi essa caixa aqui fofíssima da Blow Hair. Veio uma cartinha bem fofinha, tá, gente, linda, linda, linda. Veio também um chinelo, olha que coisa linda, desde a esquerda não usei, veio um chinelo personalizado. Veio essa Necessaire, gente, que coisa mais linda essa Necessaire, muito obrigado, Blow Hair, amei, ela cabe bastante coisa pelo tamanho dela. E dentro, vem o principal, né, o principal que são as Blow Gums, certo? Demi o que é Blow Gums, que danado é Blow Gums, Demi, o que é isso? Gente, Blow Gums, são gomas, gente, gominhas deliciosas que você vai comer e seu cabelo vai crescer. São gominhas que você vai comer com a proposta de crescer o cabelo. Só pra atualizar vocês em relação, assim, a ordem cronológica dos babados. Eu recebi, certo, as Blow Gums, comecei a tomar no dia 7. Dia 7 eu comecei a tomar as Blow Gums. Hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 11 e esse vídeo vai lá, acredito, que no dia 15, tá? Se der tudo certo, então, pra vocês não ficarem perdidos no tempo. Essa embalagem aqui vem com 60 gomas, certo? Que é equivalente ao tratamento de 2 meses, então, eu iniciei o procedimento, iniciei o processo. Aí, após um mês, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês como é que tá o babado. Se cresceu, se não cresceu, como é o fulim. E vou continuar e depois dos 60 dias eu volto pra dar outro parecer pra vocês. Dene, que babado é isso? Que cápsulas são essas? Gente, não é cápsula, tá? Tirem da cabeça cápsula. Cápsula é coisa do passado. Inclusive, eu tinha que ter comprado cápsulas pra tomar de crescimento. E tomei duas cápsulas e esqueci. Não tomei mais porque cápsulas, gente. Eu sou péssimo pra tomar cápsulas. Só que essas gominhas aqui é difícil de esquecer, porque a bicha é gostosa. Pra ingerir, você não precisa engolir, tomar água, não. Gente, inclusive, eu vou comer a minha aqui, certo? Olha aqui como ela é, tá vendo? Ela é uma gominha fofinha, macia. Laranjinha, você come, mastiga, pode mastigar. E, gente, falando de bocachana, é coisa feia. Um gostinho de laranja. Laranja, laranja é fruta mesmo. É um sabor, sabe? Dá vontade de comer tudo. Imagina você assistindo Netflix, comer isso aqui tudo. Misericórdia. Eu amo coisa doce. Amo doce. Eu sou fascinada por doce. Aí a Blu-Refai e cria gominhas deliciosas pra crescer cabelo. Dá vontade de você comer. Comer tudo, mas não pode, tá? Mas o tratamento correto é você comer uma por dia. Eu sei que é difícil. Quem gosta de coisa doce vai ver que é difícil. Você vai querer comer uma, comer outra. Querer ligar a TV e ficar comendo, comendo, assistindo vídeo no YouTube, comendo, comendo. A Denise, eu esqueci. E comer mais de uma durante o dia. Podem ficar tranquilas e tranquilos que você não vai ter assim nenhum heavy stress. Porque as gomas são apenas vitaminas. Mas o correto é você comer apenas uma por dia. Eu sei que é difícil. Eu sei que vai dar vontade de você ficar comendo, comendo, comendo. Mas é pra você comer uma por dia. E eu comecei a consumir as gominhas no dia 7. Hoje é dia 11. E eu quis já esse período assim pra vir testando produto, comendo, pra ver se ia dar alguma reação no meu estômago. Uma vez que ela promete realmente que não enjoa, que não traz enjoo, que não causa problemas no estômago. Eu tenho consumido esses dias e eu não sinto assim nenhum desconforto, sabe? Tem algumas cápsulas pra crescimento capilar que você toma. E dentro de alguns dias você começa a sentir um desconforto no estômago, um enjoo e tal. Essa aqui não causa nenhum enjoo. A vontade que você tem é de comer tudo, sabe? A galinha, até a galinha concordou comigo. A vontade que você tem é de querer comer, comer tudo. São seguras e delicadas porque não irritam o estômago. São veganas. Possuem pectina e é um tratamento de 60 dias. As demais cápsulas, elas são um pouco difíceis de engolir. Algumas causam problemas no estômago, certo? Irritação. Daniel, eu encontro essa delícia. Daniel, eu encontro essa maravilha. Aqui no box de informações eu vou deixar o link, certo? Da Blu Hair. Assim que você clicar, automaticamente você vai ser direcionado pra página da loja. Lá vocês podem verificar mais informações, como adquirir o seu produto. Também vou deixar o cupom de desconto, certo? Pra você adquirir as suas gominhas gostosas, ficar com o cabelo grande e ainda ter desconto. Então, aqui é babado. Temos desconto, aqui é full in, é full fly. Além da apresentação que eu achei super fofa, além de ser super saborosa, A composição dessas gominhas é uma composição extremamente rica. Encontramos uma série de vitaminas bem bacanas. Encontramos. A vitamina L é super aliada para o couro cabeludo, porque ela possui nutrientes vitais pra que tenhamos um cabelo longo e forte. Ela é uma vitamina que tem propriedades antioxidantes, que ajuda a proteger o folículo piloso, hidratando o couro cabeludo. Biotina. A gente possui a biotina fantástica. A biotina é uma vitamina, sim, show, que atua fortemente na questão do crescimento capilar. Auxiliando no crescimento saudável dos fios, ela é rica em ácidos graxos. Além de atuada no forço, as cabelos que estão se quebrando. A biotina auxilia pra quem possui problemas com caspa. Fortalecendo os fios, evitando com que o fio venha a ficar ralo. Além também de ajudar na manutenção da produção de queratina natural do corpo. Deixando a pele mais bonita, as unhas mais resistentes. Sem falar nos cabelos, que fica um show. Também encontramos o ácido fólico. A provitamina B5. Vitamina C, que é um poderoso antioxidante. Ativador da juventude, tanto pros cabelos quanto pra nossa pele. Também combate radicais livres. Rica em vitamina D. Vitamina B1. Vitamina B2. Vitamina B6 e B12. Também encontramos o zinco, que é um nutriente que atua diretamente no sistema imunológico. Também ajuda a evitar queda e calvície. Encontramos a niacina, que é uma vitamina do complexo B. A fórmula é rica em vitamina E, que é um poderoso antioxidante. Muito bom pra circulação sanguínea. Além de prevenir linha de expressões, minha gente. Olha que babado. Essas gomas vão atuar na pele, no cabelo, no corpo. A gente vai ficar mais jovem. É um luxo, uma riqueza, um poder. Uma sedução, além do óleo de coco, que vai nutrir de dentro pra fora. Além de conduzir as vitaminas para que o nosso organismo absorva bem essas vitaminas. Evitando a quebra dos fios. Também ajuda a deixar os fios mega hidratados. Então, amor, esse é um produto que possui uma composição muito bacana. Pra fortalecer, auxiliar o crescimento dos fios. Além de auxiliar na saúde, como geral, né? Na saúde da pele, dos cabelos, enfim. E vamos agora pra parte, né? Que é medir o cabelo. Pra ver por onde esse cabelo está. E se ele vai crescer, o quanto ele vai crescer, né? Durante o período que eu estou tomando a cápsula. Já que eu cortei o cabelo ontem. Vamos ver, né? Gente, eu trouxe essa camisa branca, tá? Porque eu vou marcar exatamente onde é que está a canetinha, tá? Canetinha preta. Pra demarcar exatamente onde está a cabeça reta, a cabeça pra frente, tá? Vamos lá. Pra demarcar onde é que está. Certo. Aqui, olha. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu marcar. Fia a caneta. Riscar, né? Eu vou guardar essa camisa. Pra na próxima resenha, eu vesti ela. Pra gente medir, tá? É aqui, olha. Tá vendo que a caneta aqui está batendo. Então vamos ver, né? Vamos ver. Agora a galinha. A galinha, amizou. Essa galinha aqui apareceu. Tudo custo. Então, amores, é isso aqui. Marcado. Camisa marcada. A rega tá marcada, arriscadinha, certo? Vamos ver como é que vai ser o babado. Como é que vai ser o procedimento. Eu vou continuar ingerindo, certo? As blogamas. Deliciosas. Maravilhosas. Deveria ser duas cápsulas por dia. Porque é muito gostosa. Mas, enfim. Se você quer seguir o processo comigo, o projeto comigo, você comprar, tomar e começar a me informar lá pelo Instagram, arroba Denison Diamond. Então vamos embora. Foco pra esse cabelo crescer. Agora que eu quero que o cabelo cresça. Quero cortar o cabelo. Quero que o cabelo cresça. Teriam as pontas boas. Porque estavam precisando realmente. E agora queremos que o cabelo cresça, né? Essa nova fase de cabelo mais claro. Então é isso, amores. Qualquer dúvida em relação às gomas, tá? Às blogamas. Comenta aqui embaixo. Tá chegando agora no canal. Caiu aqui no canal de paraquedas. Já se inscreve e ativa as notificações. Porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal. É vídeo bafônico. Já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas. Seus amigos e suas amigas que querem cabelo grande. Preciso de cabelo grande. Compartilha esse vídeo que é pra eles. E, amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de todos. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por tudo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.